A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glórias a Deus Meus irmãos, você pela paz do Senhor Vocês estão bem, irmãos? Glória a Deus! Só dez crentes estão bem, irmãos? Meu Deus! Vocês estão bem, irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a sua Bíblia e localize aí Evangelho de Jesus Escrito por Lucas Evangelho de Jesus Meu Deus! Escrito por Lucas O seu capítulo de número 13 Glória a Deus! Venha assim, Tiago Tiago Segura só um pouquinho Deixa eu só fazer a leitura e depois vocês vêm Tá bom, mano? Vocês vão ser noventa por cento da mensagem hoje Tá bom, Tiago? Lucas Capítulo de número 13 E o verso É o de número 6 Se você quiser E puder Ficar de pé Fique em reverência Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sinto Deus nessa casa, irmãos Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem algo muito grande De Deus Pra acontecer aqui Essa noite Eu sei! Aleluia! Glória a Deus! Lucas Capítulo de número 13 E o verso É o de número 6 Glória a Deus! Aí ficou bom agora O chique Você que encontrou Diga Amém! Amém! Você que está sem Bíblia Pegue carona com alguém Tá bom? Mas não fique sem fazer a leitura agora Lucas Capítulo de número 13 E o verso É o de número 6 Está escrito assim E dizia Esta parábola Um certo homem Tinha uma figueira Plantada na sua vinha E foi procurar nela fruto E não achou Então disse ao vinhadeiro Eis que eu venho aqui Há três anos Quantos anos, irmãos? Três Obrigado Procurar fruto nesta figueira E não o acho Corta E lança fora Porque ocupa ainda a terra Inutilmente E respondendo ele disse Senhor Deixe-a Ainda este Ainda este Obrigado Até que eu escave E adube Ou esterque E se der fruto Ficará E se não Depois Amandarás Cortar E eu digo amém Amém Vamos fazer A sessão Com a gentileza A fortuna Aleluia Glória a Deus Meus irmãos Eu estou Com meu coração Muito feliz De poder Retornar A essa casa De oração Estava Com muita Saudade Porque Como já foi Dito Nós viemos Aqui Ano passado Ano passado A festividade A festividade Dos jovens E depois De lá Para cá Aí eu vou Fala Fala ou não fala Irmãos Fala Não fala ou não fala Irmãos Fala Que eu não mando Eu não mando o recado Eu deixo para falar Não olho O cenário ali Esqueceu de mim O pastor Paulo Esqueceu de mim Tiago Que ainda dava Uma curtidinha Alguma coisa Que eu posso Dá Eu não Mente Águenos Eu chego aqui E ainda fico sabendo Que o Tiago Ainda não casou Diga misericórdia Nossa Misericórdia Mas o Tiago Vai casar Que incrível Agora Deus Aleluia Cadê a Rebeca Tiago É F Você está olhando O povo Mas Deus Abençoe A missionaria Deus Abençoe Pastor Paulo Meu amigo Deus Abençoe Meu pastor Prazer mesmo Enor Uma alegria Uma satisfação Eu nunca acelerei Tanto carro Para chegar aqui Eu quero ver logo Pastor Paulo Quero ver logo Pastor Paulo Eu queria mencionar Deus Abençoe Eu sei que o Senhor Conhece muita gente Poderia ter trazido Tanta gente aqui Mas Lembra do Queiroz Não é Deus Abençoe Prazer enorme Eu e a Sarah Nós amamos a vida De vocês De uma maneira Muito profunda Deus Abençoe O Senhor Missionária De sua família E o ministério Que o Senhor Tendo dado A vocês De uma forma Muito especial Deus Abençoe Obrigado O Senhor Precisa ir lá Em São Paulo Comer um baião De dois O Senhor gosta De um baião Meu Deus Sarinha faz um baião De dois Top É uma costelinha De porco Cheia Uma farofa De cuscuz É um baião Calabreza Ovo cozido E ovo cozido E ovo cozido Saiu o que faz Essa baião Ovo de cuscuz Se eu pegar o carro Carnicionário Rapaz Só não leva Tiago Porque o Tiago Tem um cara Que como come Gostou Dá pra ver Que a menina Tá magrinha Tati Compra três Lanchos do médico Pra ele E compra Só aquele Da promoção Seis reais Pra ela Deus Abençoe O meu paixão Obrigado Aos pastores Cantores Deus Abençoe Vocês De uma forma Muito especial Deus Abençoe Glória a Deus Meus irmãos Quantos Ainda querem Ouvir Uma palavra De Deus Diga a glória A Deus Deus Abençoe Também Minha esposa Nossa Mãe Sai Minha esposa Minha amiga Minha companheira Minha paixão Meu amor Meu tudo Minha esposa Irmãos Você nunca vai ver O pastor Moisés Sozinho E nunca vai ver A cantora Assada Sozinha Lá em casa É assim Se você quiser O pregador Você leva a cantora E se quiser a cantora Cancela o pregador Porque lá em casa O que o senhor Obrigado.